Salve rapaziada, temos aqui um pedidinho aqui da nossa querida origami importadora E cara, eu tô surpreso porque eu achava que o mangá era bem mais grosso do que eu imaginava que fosse Então vamos abrir aqui e vamos ver como é realmente o mangá pessoalmente Vamos lá, vamos abrir aqui, vamos tirar aqui essas fitas né Embalagem da origami que vem super bem embaladas, tá passando um avião Beleza, o avião foi embora, vamos continuar aqui Até que essa caixa aqui agora tá facinha de abrir Acho que eu peguei o jeito já, ou essa aqui realmente que está no talento, beleza? Olha só, já temos aqui o mangá, cara, muito fácil velho, gostei, gostei, abertura fácil Vamos tirar aqui o mangá, será que ele desliza? Deslizou E temos aqui ó, ai Lucas, você que tava querendo ver aqui o mangazinho Temos aqui Alter Ego, cara, da nossa editora MPEG, nova editora aqui no Brasil E mano, muito fininho mesmo, tá? Eu esperava que fosse tipo grossão Eu acho que é um one shot isso aqui, tá? Então eu esperava que fosse um volume tipo assim, tá ligado? Mas me surpreendi, me surpreendi E agora vamos ver como está essa edição em si Cara, eu tô curioso pra ver Cara, vocês sabem que já viram ali que tem sobrecapa, né gente? Então, meu Deus do céu, vamos lá ver como tá essa sobrecapa e edição por dentro Beleza, vamos abrir aqui, tirar o lacre Lacre bem facinha Temos aqui o primeiro contato com o saquinho também da editora MPEG E gente, beleza, temos aqui Alter Ego Beleza, temos aqui Alter Ego, editora MPEG Cara, nossa, é tipo um fosquinho, cara, eu gostei Cara, a capa é muito bonita, gente Mangá Yuri, tá? É o primeiro mangá Yuri que eu tenho na minha coleção Também não tem nenhum BL, então é o meu primeiro mangá aqui Yuri Cara, muito bonita aqui a capa Lombada Uou, 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 Alter Ego As personagens aqui na lateral, tá muito bonito Eu gostei demais aqui do capricho com essa lombada Aqui a parte de trás, temos aqui uma descrição sobre a obra Aqui atrás os personagens, né? Temos a menina, isso aqui é uma moça, um rapaz Acho que é um rapaz, né? Uma moça, não sei Aqui, ó, indicação livre Então qualquer idade você pode estar lendo Agora vamos para a atração principal que é a sobrecapa Uou, 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 Uou Temos umas bolinhas aqui, cara Gostei dessa língua da sobrecapa Que coisa bonita, hein? Vamos ver aqui a outra parte da língua Temos Alter Ego Aqui o nome da autora Agora vamos abrir aqui para ver completo Cara, muito bonito Gostei aqui do trabalho que eles tiveram com as cores Com o desenho, cara, com o design Gostei demais Achei sensacional aqui essa sobrecapa Aqui temos o mangá em si No vídeo, não sei se vocês conseguem perceber Mas é tipo que um violeta, tá? A cor que tem aqui, um violeta Temos aqui Alter Ego Altura Aqui a editora MPEG A lombada aqui também Na cor lilás, cara Que coisa linda, gente Aqui Alter Ego Temos aqui É basicamente o que está na sobrecapa Exatamente igual Tanto na parte da frente Na lombada E na parte de trás A editora MPEG Não tem aqui a sinopse do mangá, tá? Exatamente igual a nossa sobrecapa Vamos ver aqui a parte de dentro E o mangá bem durinho, tá? Bem sólido, bem durinho Vamos abrir aqui Temos nada Página em branco Temos aqui páginas coloridas Temos aqui as duas personagens principais Creio eu Principais não Principal, principais Temos aqui mais páginas coloridas E não é tipo de papel Um papel Tipo É... Esqueci o nome do papel Mas é Tipo Cara, não sei dizer Não sei dizer Temos aqui mais As duas personagens Aqui elas também Cara, tô gostando Tá muito bonito isso aqui, cara Tá muito bonito mesmo Tá muito bem feito, cara Temos muitas páginas coloridas, gente E preço de capa É R$33,90, tá, gente? Não sei se vem escrito aqui Eu acho que não vem É, não tem o preço de capa aqui Mas o preço de capa é R$33,90, tá, gente? E, mano Bastante páginas coloridas, gente Sensacional Temos mais páginas coloridas Tá parecendo a Mico do Mirro Coutinho Aqui nessa foto Ai, que lindo Aqui é a menina Aqui é a menina, então O personagem que tava na frente é uma menina Então são três meninas Será que vai ser um triozinho? Acho que não Pelo que eu tava do lado da internet Acho que não é um triozinho, não Acho que realmente vai ser um romance Entre as duas principais Temos aqui mais páginas coloridas Com diálogo já Aqui temos o protagonista Eu acho o protagonista Dormindo, tirando o cochilo Que coisa bonita Aqui, ó Fase 1 Negação E, cara Quantas páginas coloridas Sensacional, cara E aqui A última página colorida Temos o índice Aqui, ó Fase 1, fase 2 Fase 3 Fase 5 Ué, não tem a fase 4? Nha E a fase final Vamos aqui dar uma folhada Para os senhores verem Como estão os traços Dessa edição aqui, tá? Ver se você Curte os traços E tem aqui Uma leve palinha Da história Páginas estão passando Bem de boa Eu senti o mangá Um pouco duro, tá? Parece Lembra bastante O mangá da New Pop O cheiro também Tô sentindo o cheiro Daqui de cima O cheiro lembra bastante De mangá da New Pop Mas tudo bem Isso não é um problema Olha Spoiler Spoilerzão aqui, velho Me desculpem, velho Então Dei um spoilerzão aqui Bravo pra vocês Chegando aqui No final Vamos ver se tem alguma coisa especial Não Não temos Aqui temos Você tá lendo ao contrário E nada mais Nenhum estrela Então, gente Este aqui foi Alter Ego Lançamento aqui Da editora MPEG Comprei lá na Origama Importadora Então, se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Para não perder os próximos Lançamentos Próximos vídeos de mangás Se você gostou Falei isso Capaz de falar isso Tô repetindo Tô ficando maluco Então é isso, gente Fiquem bem E até o próximo vídeo Tchau, tchau Lembrando que na descrição Link da Origama Importadora Pra você comprar Esse mangá aqui E outros mangás nacionais E importados Então é isso Tchau, tchau